Você vai cantar mesmo, irmão. Você vai com tudo. Arrepende essa parada toda. Você vai cantar mesmo, irmão. Você vai cantar mesmo. Oh, I am afraid, yeah. Oh, leave me on a prayer. Take my hand. You make it, I swear. Oh, leave me on a prayer. Leave me on a prayer. Oh, I am afraid. 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 Oh Obrigado.